Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fúrios, pra quem não me conhece, já vai deixando um likezão aí, se inscreve no canal, se por acaso é novo no canal, deixa o like que esse vídeo tem muita coisa de graça, tem muita novidade, tem muita coisa insana pra você que curte aí novidades do Free Fire, beleza? Deixa o likezão aí que é muito importante, eu vou ficar muito feliz, tá doidão? Então, chapuleta esse like aí doidão. E rapaziada, se você não for novo, inscreva-se, nossa marca nesse vídeo vai ser de 10 likes, eu conto com o apoio de vocês pra deixar aquela marca de likes insana, e eu já tô com a nova skin aqui ó, tô com a Kelly Full, tô com muita coisa, aquela de ventaninha full, eita, eu não vou dar spoiler, vejo o vídeo todo aí pra você não perder nenhuma novidade, tamo junto sem mais relações, é nóis e bora pro vídeo! Fala aí doidão, se liga rapaz, ó, família, eu juro pra vocês cara, hoje eu passei o dia inteiro jogando Free Fire pra pegar aquela cat de ventania, que vocês tanto me pediram pra poder pegar, fiz as missões todas, tá bom? E a minha agora tá full, vocês acreditam? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, bora começar aqui com as novidades no Brasil, Royale de Fim de Mundo, calma Furus, calma, respira, Royale de Fim de Mundo, essa nova skin muito épica aqui, veio de graça em muitos servidores, só que no Brasil tivemos a Feminina, e a Feminina nos outros servidores não veio, então foi uma troca aí da Garena, não sei por que essa troca, eu particularmente preferi a masculina, e aqui eles lançaram uma só Shoei aí, com o nome aí, Pacote Futuro Perdido, e dá pra você obter esse pacote aqui, mais alguns itens aí, tá bom? Girando por 350 diamonds no Free Fire, eu vou tentar pegar aqui pra ver se tem, ó, ganhei aqui a Skakupido, mano, eu acho que eu ganhei esse Skakupido umas 30 vezes, vou tentar pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês que a gente é puro em Threather, né, Matt? Eu nem sei falar inglês, hein, cara, nem sei, ó, e se eu não pegar eu vou parar, em 3 mil diamante eu paro, em 3 mil eu paro, ó lá, eita lá, Ih, peguei, já era, vapo, ó, vapo nada, cara, cartão, eu já tenho 90 cartão, level 8, meu Deus do céu, aí, agora é vapo, agora é vapo, é, oxe, aí, agora foi vapo, ó, agora foi vapo, ah não, chama Violeta, mas o que que tá acontecendo com esse mundo, véi? O tudo tá perdido, hein, entenderam, entenderam? Ó, começou a ficar, começou a vir a skin, ó, agora veio, parabéns, Ah, mano, eu vou parar com isso aí, vou parar com isso de precipitar, já gastei 5 mil diamantes, se agora eu não vim eu vou parar, hein, não vou girar mais, aí, não vou girar mais, já era, não vou girar mais, esquece, só mais uma, só mais uma, aí, não veio foi nada agora, ó, esse pacote é épico, aí, ah, o pacote é épico, burro, ah, então tinha que vir em épico, burro, ó lá, peguei aí agora o pacote futuro perdido, aí, a última, era a última, peguei aí o pacote futuro perdido, vou voltar aqui, temos aqui um evento de login, que dá pra você fazer login e obter aí 4 caixas, né, do casal persa, de graça, com 4 dias de logins, começa hoje isso daqui, tá bom, fechar aqui novamente, grafitando as caixinhas das, das, das skins aí, as camisas de times, com uma poeira, com até 20% de desconto, que é aquele emote lá, que, que é o do carro, né, que tá na loja agora, dá pra você pegar ele por 20% de desconto, joga em partidas, que dá pra você fazer essas missões aqui também, dia das meninas, né, na verdade, dia das mulheres, dia 8, então, por isso, começa isso tudo, e agora eu ganhei algumas coisinhas aqui, ó, eu, nossa, ah, não, que a Garena fez isso, a Garena me mandou o pacote aqui, futuro perdido, eu gastei diamante à toa, e me mandou 35 mil diamante, 35 mil diamante, a Garena me mandou, nossa, mais o pacote futuro perdido, eu tinha acabado de pegar, eu tinha acabado, eu tinha acabado de pegar ele, a Garena me mandou de graça, e aqui, ah, e aqui é o novo pacote, né, mano, que vai ser o pacote aí do doutor, vai vir no evento amanhã, pra vocês, eu vou mostrar esse evento pra vocês, tá bom, mas eu vou coetar aqui primeiro, ó, vou coetar, vou mostrar também a skin pra vocês aí, ó, a skin chama pacote doutor sanidade, pacote doutor sanidade, muito da hora, tem muita ver com coronavírus e etc, tá ligado, é uma, uma, uma causa aí, daqui a pouco eu explico certinho pra vocês, pra vocês poderem entender, e aqui eu vou abrir também, vou dar aquele equipe daqui a pouco pra mostrar pra vocês, muito insano a skin, comenta o que você achou, muito obrigado, Garena, pelos presentes aí, videozão insano, mano, muito insano, insano mesmo, então comenta o que você achou, beleza, e agora eu vou mostrar pra vocês o lindo evento que chegou lá na gringa, tá família? Mas antes de eu mostrar, ó, minha queda, ó, minha queda de ventania tá full, vocês querem ver como é que ela ficou full, level 5 lá, ó, vai lá no meu canal secundário, The Furious, mano, joguei muito pra poder conseguir essa queda aí, deixar ela full, então, vai lá rapaziada, vai lá no canal The Furious, comenta lá, vem pelo vídeo, tal, e etc, tamo junto, e é nóis doidão! Então, rapaziada, tudo parece que esse vai ser o novo evento aí, tá bom? Lembrando, esse evento tem na gringa aí, tá bom? E rapaziada, vai ter esse novo, essa nova skin aqui, que é a skin, que seria a skin do coronavírus, cara, eu acho que a Garena fez uma homenagem aí ao coronavírus, tipo, eu não gosto muito de falar desses bagulhos, eu levo muito a sério esses bagulhos de doença, tá ligado? Eu não gosto, família, de brincar com isso, de fazer, ah, eu trouxe o meu coronavírus, mano, eu não gosto desses bagulhos, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu curti bastante a ideia da Garena, trazer uma skin aí pra conscientizar, né, mano? Na verdade, isso aqui que a Garena faz é pra tentar se conscientizar, né, mano? E também, sei lá, rapaziada, eu sei que é da hora, mano, é da hora isso aí, essa ideia da Garena, pegar um assunto trending top, pegar um assunto do momento, transformar em skin, tá ligado? Pra conscientizar a galera aí, a, a, vamos supor, a tossir, tossir com o braço fechado, tá ligado? Eu não manjo muito de como é que funcionam essas doenças, não, mas, rapaziada, Tem que se precaver, tem que se prevenir, né, mano? Então, é, a Garena trouxe essa skin aí, tem aqui a mochila, tem aqui os giros, você vai girar, ó, quando você gira, tá ligado? Vai vir nos próximos dias desse evento, se você não ganhar o óculos, você precisa do óculos, quando você ganhar aquele óculos ali, ó, que seria o óculos da skin, aqui a mochila dá pra você trocar e tentar pegar um óculos, com 5 aí você pega e troca por um giro, com 5 prêmios você troca por um giro, tá ligado? E também tem com, não, com 3 prêmios, na verdade, e com, com, e se você querer, é só marcar e enviar pro cofre e aí você troca aí, ó, por um giro bem da hora mesmo esse evento, tá? Comenta o que você achou, a skin também é bem bonita, então comenta, doidão, o que você achou, tamo junto e é nóis, doidão, lembrando que você tem que pegar os 5 óculos ali pra poder pegar a skin, então é bem da hora e vai vir nos próximos dias aí no Free Fire, se pá já amanhã. Quando esse evento chegar, me marca, tira um printzão, marca no Instagram que eu vou dar um codiguinho pro primeiro que me marca, beleza, doidão? Então, rapaziada, ó, é o seguinte, tô aqui agora no Vietnã pra mostrar pra vocês duas novidades, tá? Aqui nós temos duas novidades relevantes que eu queria mostrar pra vocês. Primeira, primeira novidade é isso aqui, ó, temos aqui um emote aqui que se chama Eu Te Amo, que é aquele do coraçãozinho que você é carregando e você ganha ele, tá? Um diamante, então é bem, bem, bem mecha, tá ligado? Dá pra você poder fazer, suave, tranquilo. Agora aqui nós temos aqui, ó, quer ver, deixa eu descer pra baixo, eu quero ver, aqui, ó, aqui. É, eu coloquei minha carry level full, como vocês só vão ver no vídeo no meu secundário. Mas aqui nesse servidor, tá tendo um login diário aí, são quatro dias que você loga pra poder obter aí um token estiraço do despertar, pra você upar personagens e despertar personagens. Isso aqui eu achei bem bacana, tem também aqui uma, um fragmento da nova carry ventania, cara. Meu Deus do céu, Furious Ocho, tá, 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 tá que tá, hein. E aqui, em comemoração, o Dia das Mulheres, que é no dia 8, vai ter aí um, uma dessas, um desses personagens de graça no dia 8, tá, só no dia 8, dá pra você pegar de graça. Em comemoração aí é o Dia da Mulher e tal, no Brasil também provavelmente vamos ter alguma coisa relacionada do tipo, tá bom? E agora eu vou mostrar mais uma, uma coisinha sobre o Dia da Mulher pra vocês. Rapaziada, lembra que eu mostrei o calendário Latam pra vocês? Então, hoje é dia da software, eu vou mostrar a software que chegou aqui. Olha só a software que chegou aqui, tem as skins das motos, tá, essa skin aqui que só veio lá no, no passe, na caixinha do passe, tá, aqui, será que ela vai vir agora em uma só shoyade? Não sabemos ainda, tá, ainda é um mistério pra gente. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui também mais uma novidade bem da hora, que é o desconto aqui, por causa das mulheres, que eu já mostrei ontem. Tem umas coisinhas básicas aqui que são relevantes, tá, vou mostrar aqui pra vocês também o E21 bem básico, ó, deixa eu tentar lembrar. Aqui, ó, vai ter essa skin de graça, vai ter uma skin de graça, que é essa daqui. Esse pacote aqui vai ser de graça, de graça, de graça. É só iniciar a sessão no dia 8, eu acho que também vai vir de graça no Brasil, porque o LATAM é bem parecido com o do Brasil. E, mano, dia 8, tá, dia 8 vai ter esse pacote de graça aqui, é só fazer login, não custa nada, porque é o dia das mulheres, né, e se você logar, você vai ganhar uma skin de uma mulher, etc. Então, mano, é isso, rapaz, deixa o likezão, não esqueça de amar todas as mulheres do mundo, porque as mulheres são excepcionais. As mulheres são absurdamente absurdas. Então é isso aí, deixa o likezão, se inscreve, tamo junto e é nóis dois. Então, baby do baby do Biroleib, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, se você, por acaso, não é inscrito no canal ainda. Ó, chapuleta o like aí, esse vídeo foi insano, hein, mano. Só na verdade insana pra vocês, skin de graça e tudo mais. Ah, não, eu deixava o like, hein, eu deixava o like. Então deixa o likezão aí, se inscreve, tamo junto, doidão, ó. Amo vocês, forte abraço, é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.